O espaço de inovação que foi disponibilizado para nós pela Prefeitura de Uberlândia nos auxiliou a entrar em contato com grandes empresas do agronegócio e gerar negócios e receita para a cidade de Uberlândia. Foi muito importante participar desse evento, primeiramente para poder conhecer outras empresas do ecossistema de inovação de Uberlândia e posteriormente para a gente poder fazer network também com a população local. E mais que isso, é ter esse ecossistema unido com a Prefeitura, unido com outras empresas e a gente poder proporcionar isso para a população de uma forma muito fluida. A Prefeitura de Uberlândia sempre preocupa bastante em estar fazendo essa ponte, em trazer novos clientes, em trazer tecnologia a serviço da comunidade. Eu acho que isso ampliou a nossa visão, sem contar nas conexões que nós tivemos aqui que iremos obter bons frutos desses contatos. Prefeitura de Uberlândia Fazer mais. Fazer bem.